Quando você chegar De repente, sem saber Tudo, tudo vai mudar Por causa de você Os meus dedos Vão procurar seus dedos Como uma feira Com fome de viver O tempo vai Nesse jogo sensual Nessa coisa Vou dizer Esperando por você Sem segredos Nada a esconder Como folha O vento Livre a correr Quando você chegar Vai ser o coração Do coração Porque um grande amor Explode como um grito De paixão O tempo vai Nesse jogo sensual Nessa coisa Vou dizer Esperando por você Os meus dedos Vão procurar seus dedos Como uma feira Com fome De viver Quando você chegar Vai ser o coração Do coração Porque um grande amor Explode como um grito De paixão Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Legenda Adriana Zanotto